Loqueta Music, os melhores lançamentos É o gelado, o meu filho É o Arturzinho Batedeira É o fúria, tá nem pra brincar desse jeito É o avançado A solteira ela tá na pista, vem que hoje nós embrasa Chama as amiguinha que vai ter carteada Gostou nos melhores, selecionou todas malvadas E a noite tem ele pra ver com as selecionadas Ela tá solteira, chamou as amiguinha, postou lá no livro Deixa eu ver lipa, pra lá, lá vai biajar, subiu várias rodinhas A minha cara, ela chama atenção, eu vou vai e faço pra tudo a Eu quero ver o meu doido, eu vou pra tudo a Ela desce, ela desce, ela desce, 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 desce Desce tremendo no bumbum, ela desce, 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 desce Desce tremendo no bumbum, desce tremendo no bumbum, desce tremendo no bumbum Ela solteira ela tá na pista Vem que hoje nós embrasa Chama as amiguinha que vai ter carteada Postou nos melhores, selecionou todas as malvadas E a noite tem ele pra ver com as selecionadas Ela tá solteira, chamou as amigas, postou lá no índice de lipa Ela vai beijar, subiu várias tudinhas Essa menina quando ela chama a atenção Pra tudo voar Eu quero ver Ela desce Ela desce Ela desce Ela desce Ela desce Ela desce Estrema Desce Desce Estrema 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 Gelado no beat Patra, 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 Patra Femiquet Patra, 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 pois sou toda sua Patra Pio de Sérgio Que a Monóviton de Belém Peca Record